O senhor tem conhecimento de um esquema para lavagem de dinheiro e corrupção de agentes públicos? Não. Tem conhecimento de um consórcio de empreiteiras que tinham privilégios? Não. De onde vem esse dinheiro? Exatamente o que eu estou querendo descontro. Eu não sou o chefe do esquema. Tem gente bem maior. O que o senhor quer dizer com gente maior? Tudo bem, presidente? Muito maior do que a gente podia sonhar. Essa história vai desdobrar. A gente só está querendo uma trégua, é isso? Quem iria imaginar que uma casa de cama e fureca em cima de uma lava jato movimentava os recursos da campanha presidencial mais rica da história desse país? Vai rodar todo mundo.